Era um domingo à tarde, vocês vão entender agora o fechamento da mensagem Era um domingo à tarde, não tinha nada pra fazer Aí peguei o Samuel, eu acho que o Lucas estava, o Samuel vai dizer Falei, vamos lá no centro comprar um doce Quando eu viro a curva da Rica Mar Eu não sei se era o Vectra ou se era o Honda Civic Preto O ônibus da Salineira vira juntinho comigo E sinceramente eu estou falando aqui porque aqui não é um lugar pra aumentar e diminuir Eu até hoje tenho absoluta certeza que o motorista invadiu a minha área E ele disse que não Aí foi a parabrisa dele na minha lateral e foi feito um acidente Sai de casa 500 metros depois, um acidente bobo O ônibus estava cheio E eu desci Falei, o cara vai assumir o erro Porque ele errou Mas o cara já desceu nervoso E foi todo mundo pra janela E eu fiquei nervoso Você não tem vergonha não rapaz Você que errou rapaz Você ainda desce com essa disposição toda Foi questão de minutos assim Minutos Eu olhei meu filho em pé Ainda bem menor do que hoje Eu olhei as pessoas na janela Eu falei, meu Deus do céu Eu boto a cara na televisão toda semana Questão de minutos Eu permiti que o Espírito Santo dominasse o senhorio da minha vida E eu abaixei E o cara estava tenso Porque o cara estava de experiência como motorista E ele com certeza seria reprovado E eu virei pro cara e falei assim Amigo, vem cá Eu vou assumir toda a culpa Coloca toda a culpa em mim Eu assumo Eu paro o prejuízo Você está de Você está de De experiência, né? Ele disse, sim, cara Eu não vou perder o emprego Eu falei, não vai perder Eu vou assumir toda a responsabilidade Não interessa quem errou Ou quem acertou Você é um pai de família Sou Tenho dois filhos Estava desempregado Não vai perder seu emprego por causa disso Eu assumo Samuel está ali como testemunha Desceu o cara do ônibus Já cheio de lágrimas nos olhos Eu falei, eu tinha certeza que o senhor ia fazer isso O cara me abraçou e falou O senhor é pastor Eu falei, senhor, eu sou desviado, cara Minha vida está toda errada Olhe pra mim, por favor Aconteceu uma tragédia Em Listra Em Efésios Porque Deus queria salvar o carcereiro Só porque Deus queria salvar o carcereiro Só por causa disso Foi salvo o carcereiro e a casa dele toda Deus bagunçou o correndo todo Pra salvar um homem Na hora que você se tornar espiritual De verdade E parar de ser esse crente carnal que você é Você vai compreender os traços As curvas acentuosas da vida Porque Deus glorifica o nome dele através de você Você vai parar de ser esse resmungão que é Chorar por pequenos prejuízos E compreender que você está no plano eterno de Deus Pra sua igreja Na terra E às vezes pequenas tragédias acontecem Porque tudo isso está no plano de Deus E você precisa apenas Parar de andar nesses olhares E nesses passos carnais que você anda Depois ficou eu e meu filho Conversando no carro Quanta gente ouviu o evangelho aqui Esse menino estava desviado Aquele cara estava torcendo que eu não desse maior testemunho Torcendo Eu te conheço pastor Eu vejo seu programa Então assim, pequenas coisas Irmão, uma bobagem Aí eu peguei meu carro Levei meu carro na segunda-feira Um rapaz que é amigo meu Falou assim Você acha mesmo pastor? Que eu vou cobrar isso do senhor? Claro que não pastor Eu tenho tinta vontade aqui Só que eu faço aqui um dia Eu não gastei um real pra consertar o carro Deus ele dá uma bagunçada assim Porque ele queria glorificar o nome dele Você entendeu o negócio? É a gente parar E começar a entender Você pode perceber o seguinte Olha, escuta bem O cara pegou a espada Tá ligado a pastor França? Ele pegou a espada e ele ia suicidar Por que que ele ia suicidar? Ele ia morrer Ele já estava pronto pro açoite Porque ele faliu Ele falhou E ele ia morrer Ele e a família dele toda Ele foi uma vergonha pra Israel Pra Roma E ele ia se matar o carcereiro Aí Paulo chegou Não faça tal atrocidade Não faça isso Não fugiu ninguém Olha aí Aí ele olhou É verdade Só vocês Só Paulo e Silas Aí ele falou Só nós Nós vamos embora Mas ele virou e falou Pera, 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 pera Aterranizado Não, eu ia morrer mesmo Aí ele, o que eu faço pra ser salvo? Aí Paulo Crê no Senhor Jesus Será salvo Fui a tua casa Tragédias marcam a vida de pessoas Crentes carnais Eles não conseguem compreender A soberania de Deus Só crentes espirituais Leve prejuízos dando glória a Deus Passe por tripulações dando glória a Deus Porque tudo tem um propósito Deus não faz nada errado Ele não está no controle descontrolado não Às vezes a coisa parece que desarruma Mas está tudo perfeitamente alinhado por Deus Amém? Amém Hoje eu virei pro meu filho E falei assim pro meu filho Porque eles são testemunhas Porque se eles virem Papai Papai está na crista da onda Papai é feliz Canta, alegre Papai não está na crista da onda Não é feliz Pra mim não quer dizer nada Eu estou falando aqui diante de Deus Dói, dói Não quer dizer nada Ter e não ter Nada Depois que um homem sabe A completude da graça de Deus A alegria da presença de Deus Estar em Deus Eu sei que isso é o que vale E quando eu não estiver plenamente nisso Nada mais importa O que importa é a presença de Deus Olha pra mim por favor Olha pra mim Não fica desesperado quando você ficar desempregado não Não fica desesperado quando acontecer pequenas tragédias na sua vida Não fica desesperado não Essas vírgulas, esses textos de Deus Representam muito mais do que você imagina Às vezes Deus ajusta toda a sua história Por causa de um ano de dor Quem está entendendo isso por favor Olha pra mim por favor Eu não estou pedindo pra você voltar pra Cristo não Acho que todo mundo aqui tem noção disso Entenda o propósito para a igreja Entenda o propósito para a igreja de Deus Na terra Eu há três anos atrás Eu preguei numa igreja com mais de mil pessoas E eu disse Se fosse olhar esse corpo agora Porque segundo Coríntios No capítulo 11 A carta de Paulo a Coríntios No capítulo 11 Diz que nós somos um corpo E que o pé E que papá, papapá Aquela coisa toda de Coríntios Eu disse assim Se nós somos um corpo Olhando pra mais de mil pessoas Pastor França Eu disse assim Lá no Equador Eu acho que vocês já devem ter visto Essa reportagem Existe uma doença Principalmente no Equador Equador Que é uma doença de verrugas gigantes Nos corpos Você já viu essa doença? Que o corpo da pessoa é tomado de verruga E assim Fica um monstro Alguém aqui já viu E eu disse pra igreja assim É exatamente assim que é esse corpo Tem tanta verruga aqui Verruga Que o corpo mesmo não dá pra se ver Porque verruga Está no corpo Mas no corpo Verruga é aquilo que quando precisa vai Quando está mal vai Não é comprometido É carnal É doente É nunca progrite É sempre pedra de tropeço É verruga A verruga Quem já teve verruga Eu digo quando eu era adolescente Aquilo coça o tempo inteiro Aquilo coça o tempo inteiro Coça e arde E aquela desgraça Daquele tamanzinho Pra tirar aquilo dói Aí a minha mãe Eu era adolescente E a minha mãe falou assim Aqui ó Na esquina aqui De casa na rua Rosemary Tem uma plantinha ali Que tem um leite Aí eu pegava a plantinha Todo dia E secava E secava E secava Mas só que eu ia E coçava aquela verruga Que tava caindo E sangrava Aí a minha tia Rosa Que é da aula em médico Se médico sentar com a tia Rosa Ela sabe cura pra tudo O médico fica bobo Aí a tia Rosa falou assim ó Se sangrar O sangue da verruga é semente Aí sangrava E nascia outra verruga Eu tirava uma Nascia outra Eu tirava uma Eu falei que desgraça Rapaz Isso nunca vai acabar Aí até que eu tinha um amigo Meu Gustavo Filho da minha madrinha Falou assim pra mim ó Passa gelo E passa gelete Que você nem vai sentir Aí eu fui Pô Eu tinha uma grandona Que eu fiz isso Saiu Não doeu não Não dói Aí eu passei gelo 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 Aí eu falei Vai sair Porque é feio Aí eu fui com a gelete Hum Aí eu falei Não doeu mesmo não Nos três primeiros minutos Nos terceiros minutos Pra frente Aquilo ardia Que era um demônio Era uma dor infernal E a madrugada toda É igual gada Ai Desgraça Doía Tia demais Irmão Dói 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 Tô falando aqui Que eu sei que é isso Irmão fraco É uma coisa Irmão que tá adoecido É uma coisa Verruga é outra Tem pastores aqui Os pastores aqui Que pastorearam Sabe o que é isso Sabe o que é isso Então gente Decidi Voltar ao início E começar um projeto novo É trabalhar com pessoas Iguais a você Pra entender a completude De igreja A maturidade De ser igreja Você já vivenciou Tanta coisa nessa vida E ter a consciência De que Deus Ele não trabalha Com máquinas Nem com anjos Na terra E que Deus trabalha Com homens inteligentes Homens inteligentes Então assim A partir de hoje Olha pra mim Contagem regressiva Pra você entrar Dentro do projeto Do plano de Deus Pra sua vida Amém 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 Nós precisamos Inaugurar Essa igreja A primeira Prédio da igreja Urgente Porque nós temos Coisas a realizar Eu particularmente Não quero ficar Mais no hotel Já estou Chegou no fim Aqui se vem Todo mundo Não cabe aqui mais Não dá Aqui já acabou Aqui a nossa capacidade Chegou ao fim Então nós precisamos Ir pra nossa Primeira igreja Que já está Esse prédio aqui É nosso Está em longe Só que a gente Não paga aluguel A gente paga aqui Do hotel Mas não paga Ali é nosso Fica ali Próximo do Tem tudo É um lugar Muito bom Irmãos Irmãos Pensa num evangelista Feliz Sou eu Num lugar muito bom Pra gente plantar A primeira igreja E está acontecendo Não está parada não E a gente precisa Que todos Se envolvam nisso Já está sendo feito Já está sendo quebrado Tirado daquela lateral Que tinha Lembra daquela lateral aqui Já está sendo tirada Já está sendo tudo preparado E tem um detalhe Já falei aqui Não tem A gente vai pintar tudo A gente vai colocar Um chão simples Também não vamos botar Concreto não Tudo Simples As cadeiras Aquelas cadeiras pretas Que a gente Durante o dia A gente vai comprar mesas E vai fazer o restaurante Onde vamos alimentar Os miseráveis Em volta da igreja Vai funcionar um restaurante Deus já falou comigo Até quem será As cozinheiras do restaurante Você sabia disso? Filhotinho Até as cozinheiras Eu já sei quem serão As cozinheiras Os garçons Pablo Eu já sei Porque a gente Pablo Você está aqui pela primeira vez Em cada igreja do reino Nós vamos Inaugurar um restaurante Para dar comida Para os pobres em volta O restaurante com garçom Com gravata Tudo bonitinho Eu vou botar Jacó de gravata De borboleta Uma bandeja Levando Levando Eu vou colocar João Que é psicólogo Vai tirar um dia dele Para ser psicólogo Dos pobres O título de João Vai ser O psicólogo Do povo Eu já coloquei Esse título sobre ele Quando falar assim O psicólogo Do povo Olha lá Que a doutora Alessandra Que fez a prova Está com medo de passar Ela vai tirar um dia dela Para ser advogada Do povo Advogada dos pobres Todo mundo vai pegar Sua profissão E vai servir o pobre Ao pobre E nós vamos provocar Justiça social Aonde essa igreja for Amém gente Só que a gente precisa Vai gastar aqui Cadeira Eu já falei para a Vitor Que eu preciso Que estarte Que cadeira E som Quem vai dar Escute o que eu vou falar aqui Não serão vocês Não serão vocês Que vão dar as cadeiras Quem vai doar Todas as cadeiras Das nossas igrejas Vai ser o povo Da cidade Entendeu? Vai ser o povo Da cidade Escute o que eu vou falar Os ímpios Que não servem a Deus Eles vão Fazer essa igreja Junto com vocês Tem gente que está Só esperando Eu quero doar 10 Outro quero doar 15 Outro quero doar 5 Serão povo E não vai ser Nenhum vereador Nenhum deputado Nada Povo Então assim Eu preciso que Que Vitor Que está cuidando De toda a administração Já pode fazer A campanha das cadeiras Vamos buscar 250 cadeiras E a gente inaugura Essa obra A gente precisa De uns 100 mil Para Para arrebentar E terminar isso aí Logo Eu espero